Você sabe como quebrar uma maldição hereditária? Qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. O crente não precisa ter medo de maldições, porque Jesus é mais forte. Algumas coisas importantes para quebrar uma maldição hereditária são Pé é crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar, tem todo o poder para libertar. Efésios 6,16 Arrependimento é pedir perdão pelo pecado. Decidindo mudar de vida através de Jesus. Tiago 5,16 Perdão Se houver rancor contra alguém, como um parente, o perdão liberta. Marcos 11,25-26 Rejeição ao pecado Dizer não ao pecado E a qualquer influência errada Escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus. Tiago 4,7 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau